Atualidades Esportivas Trocação Pura 5 e meia depois de Valdir Espinosa Qual é o maior técnico da história do Grêmio, Renato ou Filipão? Posso? Pode Eu queria a opinião de vocês antes, só voto Deixa eu só apresentar minha contrariedade com a ideia da enquete Porque pro Filipão poder ser ultrapassado pelo Renato O Renato tem que ganhar um campeonato brasileiro primeiro, né? O Renato tem que fazer um pouquinho mais do que ele fez É um grande treinador, tá na história do Grêmio, merece a estátua Mas do lado da estátua do Renato, poderia ter uma estátua do Filipão tranquilamente Um ídolo se constrói com títulos Estou contigo de novo, mais uma vez, Dávila Mais uma vez, cara Sem nenhuma dúvida Exatamente isso Entre Filipão e Renato Quando o Renato voltar para o Grêmio e conquistar um título brasileiro Aí dá pra tentar equilibrar as coisas Por enquanto não tem Assim, ó Não tem como medir, na verdade, a diferença que é tão grande pra mim Entre Renato e Filipão Claro, obviamente, com mais votos e muitos mais votos para Filipão Eu só queria fazer antes uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Antes de eu ir para a minha argumentação E já vou dizer que a minha argumentação não tem a ver com a minha pergunta, tá? Mas olha só Ah, o Filipão é muito maior Quantos alemães o Filipão driblou? Eu sei Tá, mas a enquete é no Grêmio Não é na seleção Não, não, não A enquete é no Grêmio A gente não tá avaliando a carreira dos treinadores individualmente A gente tá avaliando eles no Grêmio Ele tá fazendo alusão ao Mundial do Grêmio Tá fazendo alusão ao Mundial do Grêmio Mas a gente tá falando de treinador, Tiger Então vamos falar de treinador Eu não posso, Tiger, comparar o zagueiro Filipão do Caxias Com o ponteiro direito Renato Portaluppi São os técnicos a comparação Até porque se o Filipão jogasse no Hamburgo O Renato não faria o gol Então vamos comparar os técnicos O Filipão teve três passagens pelo Grêmio Eu tô errado? Três passagens Uma em 87 Que foi uma passagem O Serginho vai lembrar melhor que eu Uma passagem média do Filipão em 87, Serginho? É Campeão gaúcho Campeão gaúcho Beleza 87 Aí ele chega em 93 São quatro passagens São quatro? Isso Isso, quatro Essa é a quarta Tá Ele foi mal na chegada Não vamos considerar essa Depois ele ajeita o time em 94 Ele é campeão da Copa Brasileira Ele chega em 93 Ele monta um dos maiores times da história do Grêmio E aí foi que o presidente Romildo fala sobre isso Deixa o Tiger Vamos ver onde é que o Tiger vai chegar Ele faz um trabalho ruim Tá Então das três passagens que a gente tem do Filipão aqui Eu não vou contar essa quarta Porque ela tá muito no começo Das três passagens A gente tem uma média Uma espetacular E uma ruim Beleza O Renato tem três passagens como técnico do Grêmio Uma ele chega em 2010 Ele tira o time da zona do rebaixamento E leva o time pra Libertadores Com um dos melhores futebol Futebols Não Melhores futebol Isso Um dos melhores futebols do Brasil Tá Com Jonas e Borges no ataque Depois André Lima e tudo mais Ele vai embora 2011 Depois acabou caindo fora da Libertadores O César estragou todo o time dele E ele foi embora Aí 2013 O Renato volta Também Em um time conturbado Foi depois da demissão do Vanderlei Luxemburgo É isso Vanderlei Luxemburgo É demitido Eliminado a Libertadores Chega o Renato Ele é vice-campeão brasileiro Em 2013 Vocês não lembram disso talvez Vice-campeão brasileiro Com um timezinho Bem meia boca A terceira passagem do Renato Eu não vou nem falar Cinco anos Campeão de quase tudo Libertadores Copa do Brasil Só faltou o campeonato brasileiro Então das três passagens do Renato A gente tem duas boas E uma espetacular Das três passagens do Filipão Uma média Uma espetacular E uma ruim Essa é a tua avaliação Essa é a minha avaliação Meu amigo presente Um beijo a todos vocês Renato Nós perdemos aqui Eu acho que o Filipão O Filipão é o maior treinador No momento que o Grêmio Que não era o campeonato brasileiro Não era o campeonato brasileiro Ah não era Não era o gauchão com grife Aquilo lá Não é que eu não gosto É que campeonato brasileiro É pontos corridos O Grêmio O que? O que? Atenção Corta o microfone do Tigor Corta o microfone do Tigor Tigor Jank acaba de dizer que o Grêmio nunca foi campeão brasileiro Não Nem Grêmio nem Inter Coitado do Falcão Coitado do Falcão Em casa ouvindo isso Acabou de dizer isso O Grêmio nunca foi campeão brasileiro Nem Grêmio nem Inter Nunca foi campeão brasileiro Nossa senhora Então o Grêmio não tem mundial também Pra ti Pra ti ver como eu penso diferente O campeonato brasileiro acabou em 2012 Não, mas não é questão de formato É a questão de Atenção O Grêmio não tem libertadores Porque libertadores não é pontos corridos Atenção torcedor do Grêmio Você não é campeão brasileiro Segundo o Taigo Jank Você não é campeão da América Até porque não tem Por pontos corridos a libertador O Brasil Eu tenho O Brasil O Grêmio não tem que ser O Grêmio não tem que ser Você já tem lugar pra trabalhar Quando tu sai daqui Desculpa dizer isso Oi Tu já tem lugarzinho pra trabalhar Quando tu sai daqui Trem bala Lá em Fortaleza Vai pra lá Não, mas eu só quero Vai chegar lá de maquinista Sobre 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 Renato Vai chegar de grandão Vai tomar conta É o maquinista É o capita Sobre Renato e Filipão E a argumentação que eu fiz Eu só pergunto Se eu trouxe alguma mentira Pra esse microfone Eu me perdi na metade Do teu discurso Não, tu trouxe as verdades Só que faltou tu dizer Que o melhor é o Filipão Não, faltou dizer Que o Filipão Na segunda passagem dele Ele foi perfeito Não, ele foi E na melhor passagem do Renato Por aqui Ele foi magnífico E saiu E o Grêmio Filho Claro, o monstro Aqui, o monstro Norton de Oliveira Filho Da Luber Corretora É que eu Mas assim Eu sou um defensor Do Brasileiro De pontos corridos Não, tudo bem Tu pode ser Tu só não pode me dizer Que não existia Brasileirão Antes dos pontos corridos Não, é óbvio que existia Não, tu acaba comigo É óbvio que existia O Grêmio foi campeão De um campeonato O Inter foi campeão De um campeonato também Não era o Brasileirão Que na época Era o Brasileirão O Grêmio ganhou dois Dois Sim, o Inter três Mas o Brasileirão No molde Que tem hoje Que pra mim É o melhor molde Pra campeonato brasileiro A dupla Crenol Não ganhou ainda Não, mas isso São coisas diferentes E aí o teu ídolo Renato também não ganhou E que é um campeonato Completamente diferente Agora é que eu entendi Não, entendi É que o Filipão Ganhou o Brasileirão Do outro molde Então não vale É isso Ele tá diminuindo O Brasileirão É isso Pra tentar igualar O Filipão com o Renato É, isso É isso Se o Campeonato Brasileiro Fosse de pontos corridos Na época do Filipão Eu acho que dificilmente Ele teria ganhado um campeonato Tu tem bola de cristal Não, é porque O Campeonato Brasileiro Por exemplo Que o Grêmio ganhou em 96 Ele foi o que? O sexto dos pontos corridos Paulinho? O Grêmio foi o sexto Contra o oitavo Foi a portuguesa Isso Então não seria campeão Dos pontos corridos Naquele ano O Filipão foi campeão Com o Palmeiras Em 2018, né? Isso E o Renato foi o que? Em 2018, tá igual Não, beleza Beleza, mano Palmeiras Na mesma competição O Filipão ganhou pontos corridos O Renato não Não, mas eles estavam disputando ali Pau a pau Quem foi o campeão Daquela edição Filipão Filipão foi campeão Dos pontos corridos Pelo Palmeiras Tá, mas ninguém tá falando De Palmeiras A gente tá falando do Grêmio Ah, não, eu não posso falar do que eu quiser Então Não Não, então vem aqui Pega o meu microfone Calma, calma Calma, trem bala O trem bala O trem bala tá passando vergonha Não, mas peraí Eu tô tentando argumentar com o Tiger Vai, vai, vai O trem bala A produção do trem bala Tá preocupada Lá em Porto Alegre Tem um programa Que tá mais forte que o nosso Vamos dar uma segurada Vamos ter que aumentar aqui Não, a Estela tava no meu time Lá do nada me ataca, cara Não, não é É que uma regra que vale pra todos Eu não deixei o Tiger falar Do Filipão na seleção Não vou te deixar falar também Do Filipão no Palmeiras Opa Vamos se respeitar Vamos se respeitar Querem me enlouquecer Não, mas eu não falei Do Filipão na seleção Nem toquei na seleção Qual é a pergunta mesmo Da enquete Quem é maior Antes da gente encerrar Outra ocação Eu quero um palpite de vocês Pro jogo de hoje Placares Placares A pergunta é Depois de Valdir Espinosa Qual o maior técnico Da história do Grêmio Renato ou Filipão? É que eu tô colocando Valdir Espinosa Acima de tu dois Não é? Toda discussão Pra essa pergunta Qual que é a tua resposta? Pô, mas não Cara, é Filipão fácil Fácil? Fácil Eu tô sozinho nessa então Oficialmente Fácil O Taigor hoje Se dedicou Hoje o Taigor Foi o nosso Homem mau Muito fácil Se perguntar pro Renato Ele vai dizer que foi o Filipão Ou que é o Filipão No caso Olha O Renato não sabe nada De futebol Hoje trocaria a estátua Uma estátua Quem é mais técnico hoje? Hoje? Boa pergunta Hoje Boa, parabéns pra mim Qual é Quem é mais técnico hoje? Filipão ou Renato? Eu não traria nenhum dos dois Pro meu time Não, mas não Eu mandaria a estátua hoje Para o Rio E colocaria uma do Filipão Hoje quem é mais técnico? Filipão ou Renato? Hoje o Renato Sérgio Filipão ou Renato? Hoje Hoje? Ah, sem dúvida alguma Filipão Estéreo Difícil, né? Hoje, nesse momento É o Renato Mas isso pode mudar daqui a pouco Michele Renato também Paulinho Filipão Matheus Dávila Renato Taigor Renato Deu o Renato Só faltava dizer que é o Filipão Agora Daí eu enlouqueceria E enlouquecer também Quem ganha hoje, Sérgio? Grêmio 2x1 Ster Flamengo 1x0 Taigor O que? Opa Eu estou sendo realista Eu acho que o Flamengo ganha hoje Liberou a vacina para 24 anos Saindo mais cedo, secador Paulinho 1x0 Grêmio Michele Já vai secador Flamengo 3x0 Flamengo o que? Que isso? Que abalo Flamengo 3x0 Já vai secador É sério isso? Que vacina, cara Mas meu Deus Liberou o Zé Gotinha Imagina esse programa Antes da pandemia Estava todo mundo curado Vai, Taigor 1x1 hoje 1x1 Matheus Vale o empate? Porque meu palpite é 0x0 Mas quem vai ser o vencedor Eu vou apostar no Grêmio Paulinho Paulinho já falou? Repita Não, eu já falei, né? Flamengo já está dando duas voltas Para ver se muda Para ver se muda Borja ou... Não Douglas Costa ou Everton Ribeiro? Serginho Everton Ribeiro Taigor Everton Ribeiro Michele Everton Ribeiro, sem dúvida Ster Vou discordar de vocês Douglas Costa Paulinho Hoje, Everton Ribeiro Porque alguém faltou Everton Ribeiro Se esenlouquecer Chapecó Diego Alves Chapecó Douglas Costa é muito mais jogador Que o Everton Ribeiro Chapecó ou Diego? Chapecó Diego Diego Ster Querem fazer o mano a mano dos times? Vamos fazer Qual é o provável Flamengo aí? Alguém tem? Diego Alves Vamos lá, Diego Alves ou Chapecó? Diego Chapecó Vamos ver quem é que vai dar aqui Vou anotar aqui Começa de novo aí, vai Diego Alves ou Chapecó? Eu vou no Diego Alves D'Ávila Diego Diego Chapecó 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 Ah, Michelle desempata Chapecó também Ih, deu Chapecó Chapecó Isla ou Wanderson? Eu vou de Wanderson 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 Unânime, né? É São quantas pessoas? Nós somos seis, né? São quantos votos? Sete 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 Wanderson William Arão O Arão vai no meio Gustavo Henrique Ah, é Gustavo Henrique ou Rodrigues Boa Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique Gustavo Henrique, todo mundo Ah, fechou Léo Pereira ou Kahneman? Léo Pereira Léo Pereira Kahneman 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 Hoje, Léo Pereira Kahneman Kahneman Deu Kahneman, né? Deu Kahneman É Rafinha ou Felipe Luiz? Felipe Luiz, né? Felipe Luiz Tá, meio Arão ou Thiago Santos? Arão 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 Diego ou Vila Sante? Diego Diego Lucas Silva Ou Everton Ribeiro Ou Arrascaeta 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 Quem é que deu essa ideia, velho? Boa Everton Ribeiro ou Alisson? Everton Ribeiro Everton Ribeiro É Everton Ribeiro Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Gabigol ou Borja? Borja Borja Gabigol Gabigol Então ficou Chapecó Wanderson Gustavo Henrique Kahneman Felipe Luiz Arão Diego Arrascaeta Arrascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique Gabigol Moral da história Se o Landim é inteligente Ele compra hoje o Chapecó O Wanderson O Kahneman E leva pro Rio Não fala muito alto O Flamengo já quis contratar o Kahneman O Flamengo já quis contratar o Kahneman E depois quis contratar o Juan Fechou Melhor em campo Olha Eu tenho que ser assim bem sincero Valorizar quem Quem deu audiência ao quadro Eu vejo como Veja bem Veja bem o que eu vou dizer O produto que nós estamos colocando aqui pra você Meu caro torcedor, ouvinte, participante É quem dá vida ao quadro Por isso Sem vacilo Meu voto é pra Taigur Jank Eu não posso patrocinar Patrocinar isso Nosso ouvinte merece mais respeito Por isso Eu voto em Matheus Dávila Eu quero saber se eu posso votar Ou a Esther vota por mim também Eu ia votar em ti Mas agora eu vou mudar de ideia Eu voto no Taigur Obrigado Esther Tá, mas eu posso votar Ou tu vai votar por mim Não, não sei Deixa os outros votarem antes Pra garantir eu vou votar no Taigur Que daí eu não me incomodo contigo Obrigado Voto no Taigur hoje Não, uma atuação exemplar mesmo Da minha parte Um abraço pro Matheus Pandonfi O Pandinha Meu parceiro Que tá na escuta Dizendo Tá muito bom a atualidade Taigur ganhou o Peppão Bras Pandinha O Peppão está Impressionado Diz que nesse horário Ele não vem mais Isso é isso Não tem que ver O Peppão está Obrigado.